Seu beijo Sem dar satisfação Em caso de ciúme Não assume As velas da mesa do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam, eu te amo Sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar, difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar, difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Teu amnésia Acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras Do desapego Não atenda de primeira Aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme Não assume As velas da mesa do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam, eu te amo Sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar, difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar, difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Não vou mais te ver Faz falar, difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar, difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Pela amnésia, acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De novo Seu beijo é coisa de louco Seu beijo é coisa de louco